Olá, o meu nome é Vanda Bovida e este é o meu livro Casa com Alma. Faça da sua casa um refúgio de paz e tranquilidade com o Feng Shui. A utilização do Feng Shui permite-nos alavancar as várias áreas da nossa vida a nível de relacionamentos pessoais, relacionamentos profissionais, saúde, prosperidade e sucesso. E porquê? Porque todas estas áreas acabam por ter impacto umas nas outras e, de certa forma, ter resultados em todas elas. Então, para viver uma vida com harmonia e ter uma casa que represente esse mesmo estilo de vida, devemos ter em atenção várias sugestões de Feng Shui. Hoje vou-vos deixar algumas dessas sugestões. Então, vamos começar pela utilização de plantas. As plantas são sempre bem-vindas numa casa com o Feng Shui, mas, se possível, utilizar sempre na direção sudeste. E porquê na direção sudeste? Porque a direção sudeste representa o elemento árvore. Então, como devemos fazer? Devemos colocar no meio de cada divisão, utilizar uma bússola e ver qual a direção sudeste. E, nessa mesma direção, colocar uma planta. E podemos usar inúmeras plantas. Uma das plantas que hoje vos quero indicar são os lírios da paz. E porquê o lírio da paz? É uma planta que reduz as ondas eletromagnéticas e, para além disso, purifica o ar. Portanto, tem duas funções. Hoje em dia é muito utilizada. Porquê? Porque tem esta composição que permite ambientes mais saudáveis. Então, se possível, colocar, por exemplo, numa sala na direção sudeste. Para além disso, nós podemos e devemos usar flores. E porquê, às vezes, flores brancas? As flores brancas estimulam uma harmonia, uma serenidade, que é exatamente aquilo que simboliza esta mesma cor, tranquilidade. Por isso, podemos colocar pequenos aplontamentos na nossa casa, através de flores brancas, para estimular aquilo que nós pretendemos, uma maior tranquilidade no nosso espaço. Para além das flores brancas, também podemos utilizar fotografias. Fotografias para estimular uma família e relacionamentos familiares mais felizes. E os relacionamentos de uma família, que deverá ser composta por pai, mãe, filhos, avós, tios, deverá ser colocada na zona este. E porquê na zona este? Porque é esta direção que estimula e alavanca esta mesma prosperidade em termos de relacionamentos pessoais e familiares. Portanto, deve sempre ser colocado nesta direção. No entanto, no quarto do casal, devemos evitar as fotografias da família. E devem ser só colocadas fotografias do casal. Porquê? Porque é o refúgio do casal. E aí só devem ser colocadas símbolos e peças neste espaço. Para além de colocarmos velas, podemos colocar fotografias ou até mesmo mensagens representativas do amor, paixão, romance. Tudo para estimular a harmonia e alavancar esse mesmo relacionamento. Para o quarto das crianças, não devemos colocar elementos representativos do fogo. Especialmente no quarto das crianças mais agitadas. E porquê? Porque elementos yang acabam por alavancar e dar ainda mais energia aos habitantes desse espaço. Por isso, devemos utilizar cores que não sejam yangs, ou seja, evitar o vermelho, o cor-de-rosa e até mesmo as formas em triângulo e as estrelas. Porquê? Porque todos eles representam o elemento fogo. Para além disso, para ter uma vida mais saudável, devemos utilizar fruta. No quê? Nos nossos ambientes, nas nossas divisões. A utilização de uma fruta, por exemplo, na cozinha ou até mesmo na nossa sala de jantar, vai estimular o consumo de alimentos mais saudáveis. Por isso, devemos, se possível, utilizar estas sugestões para um estilo de vida mais saudável. Assim como, por exemplo, a utilização do verde. E porquê? Porque o verde acaba por estimular uma alimentação com legumes desta mesma cor. E como é que podemos fazer isso de uma forma simples e rápida? Por exemplo, a utilização de guardanapos. A utilização de guardanapos com a cor verde acaba por, de uma forma prática e simples, estimular esse mesmo consumo. Ou até mesmo através de marcadores. Portanto, tudo aquilo que nos possa estimular a utilização de alimentos mais saudáveis. Para além disso, a questão de tudo aquilo que nos pode facilitar, reduzir a ansiedade e começar a estimular o descanso ao final do dia. Em termos de utilização de iluminação, a iluminação amarela acaba por promover o conforto e a iluminação branca acaba por estimular a concentração. Sendo assim, devemos usar a iluminação branca nos ambientes do estudo e devemos utilizar as lâmpadas amarelas e iluminação amarela em todos os ambientes onde se requer repouso. Como, por exemplo, nos quartos e também nas salas. A sala, se for única e exclusivamente para repouso, deverá ser utilizada só iluminação amarela. Ao final do dia, devemos de reduzir gradualmente a iluminação para o nosso corpo habituar-se e começar a entrar num estado de repouso. Assim, facilita-nos imenso na hora de irmos dormir, porque já o nosso corpo está habituado ou está a reduzir a sua energia e pronto para um sono mais sereno e mais tranquilo. A utilização também de várias almofadas perto da nossa cabeceira de cama acaba também por estimular o maior conforto, serenidade, que é muito necessária hoje quando também vamos dormir. A utilização também de velas poderá ser propício para estimular o conforto ou até mesmo uma paixão quando nos vamos deitar. Portanto, isso são algumas das sugestões que tenho presentes no meu livro Casa com Alma. Imensas sugestões de Feng Shui para uma casa e para um refúgio de paz e tranquilidade. Espero que tenham gostado. Obrigada!